Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar com a nossa primeira videoaula dessa semana e nós já vamos fazer a leitura aí de um capítulo aí da história do Pequeno Príncipe, né? Desse livro aqui que você já deve ter visto, se você ainda não leu, tá bom? É uma excelente indicação, tá bom? Faça a leitura, nós temos muitos ensinamentos aqui nesse livro, né? Vez outra aí na internet, nas redes sociais, nós encontramos frases aí do Pequeno Príncipe, né? E não é à toa que nós estamos trabalhando esse texto bem no capítulo em que nós estamos trabalhando, conhecendo, estudando a parábola. A parábola não é um gênero textual em que nós temos ensinamentos, então, nós vamos ver que aí nesse capítulo, não só nesse capítulo, no livro todo, nós temos ensinamentos, né? Nós podemos aprender bastante aí com essa história do Pequeno Príncipe, então, se você ainda não fez a leitura do livro, faça, tá bom? E essa atividade, tanto o texto quanto a atividade, estão nas páginas 92 a 99 do livro de língua portuguesa, tá bom? Então, se você ainda não enviou a tarefa, faça isso, tire foto e envie. E agora, vamos fazer a correção, tá bom? É do capítulo, aqui, 21, né? Começa aqui no livro, começa na página 66, tá bom? É um capítulo não muito longo e muito legal. Vamos fazer a leitura? O Pequeno Príncipe, capítulo 21. Antes de começarmos a ler, o texto que você vai ler agora faz parte do livro O Pequeno Príncipe, de autoria do escritor e piloto francês, Antônio de Sainte-Exupéry, que viveu entre 1900 a 1944. Apesar de a obra se configurar como romance, o trecho a seguir, baseado na essência dos diálogos das personagens e para efeito didático, será utilizado como exemplo de parábola. Durante a infância, Antônio estudou com os irmãos em colégios religiosos e aos 21 anos foi designado para o segundo regimento de avaliação de Estrasburgo, na França, onde aprendeu a pilotar aviões, sua grande paixão. O Pequeno Príncipe, tratado de 1943, sua principal obra, narra a história de um menino que vive sozinho em um planeta minúsculo, onde há apenas três vulcões e uma rosa, tão bela quanto orgulhosa. Um dia, o Pequeno Príncipe decide viajar pelo universo, com o propósito de fazer amigos, uma viagem que nos leva a pensar sobre o que é realmente importante na vida. O sucesso de O Pequeno Príncipe se deve, em boa parte, à habilidade de Santo Exupéry, que ele teve ao falar com simplicidade sobre sentimentos, frustrações, amizade. Em sua jornada por outros planetas, o Pequeno Príncipe vive inúmeras situações que o autor traduz em francês, que são verdadeiras lições morais. A essência da parábola não é justamente o ensinamento, as lições morais. Então, por isso que, como está ali nesse texto, O Pequeno Príncipe é um romance, porém, nós vamos utilizar aí um capítulo, um trecho desse livro, como uma parábola, tá bom? Vamos lá? O Pequeno Príncipe, capítulo 21. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o Príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o Príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o Príncipezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o Príncipezinho. Após uma reflexão, a criança acrescentou. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Raposa, significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és para mim, senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo até os olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. Eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o Príncipezinho. Existe uma flor? Eu creio que ela me cativou. A raposa pareceu intrigada. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso, eu me aborreço um pouco. Mas, se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo, para mim, é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então, será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quisera, disse o príncipezinho. Mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas, como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim. Assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal entendidos. Mas, cada dia, te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas, se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Assim, o príncipezinho cativou a raposa. Mas, quando chegou a hora da partida, a raposa disse. Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Quis, disse a raposa. Mas, tu vais chorar, disse o príncipezinho. Vou, disse a raposa. Então, não sais lucrando nada. Eu lucro, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois, ela acrescentou. Vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu te farei presente de um segredo. Foi, o príncipezinho rever as rosas. Vós, não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós, não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a cem mil outras. Mas, eu fiz dela uma amiga. Ela é agora única no mundo. E as rosas estavam desapontadas. Sois belas, mas vazias, disse ele ainda. Não se pode morrer por vós. Minha rosa, sem dúvida, um transeunte qualquer, pensaria que se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que vós todas, pois foi a ela que eu reguei. Foi a ela que pus sob a redoma. Foi a ela que abriguei com o para-vento. É a minha rosa. E voltou, então, a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Foi o tempo que perdeste com tua rosa, que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Então, esse é um trecho aí do Pequeno Príncipe. Aqui, na edição da editora Agir, esse texto está nas páginas 67 a 74. Mas eu tenho aqui uma versão da Novo Século. Está na página 66, ele é 67, né? Até a 74 daqui também, bom? Mais ou menos na mesma página, bom? Mais uma vez, este é o livro. Vocês já devem conhecer bastante. Se não leram, façam a leitura, tá bom? Agora, vamos para as nossas atividades. É muito importante você fazer a leitura detalhada, calma, do texto, para você compreender. Porque muitos alunos, quando chegam lá nas questões, não sabem responder algo que já está expresso no texto. Nós vamos ver que aí, nessas atividades, nós temos muitas questões que estão já aqui no texto. É necessário apenas relembrar. Então, se você faz uma boa leitura do texto, na hora de fazer as atividades, fica bem mais fácil, tá bom? Aqui, vamos para o nosso quadrinho de vocabulário. Vocabulário desconhecido. Vamos aprender essas palavras? Polidamente, polidamente, polidamente. É a maneira como o príncipezinho falou, que é educadamente, civilizadamente. Ele foi muito educado ali, na forma como ele falou o bom dia para a raposa. Intrigada. Intrigada é preocupada, curiosa. A vida monótona é aquela vida parada, tediosa, chata, sem emoção. A raposa não disse que ela caçava as galinhas e todas as galinhas eram iguais. Ela era caçada pelos homens, todos os homens eram iguais. Então, tudo a mesma coisa, certo? É algo monótono, sem novidades. Transeunte, pessoa que está de passagem. E redoma, um tipo de jarro de vidro usado para proteger certos objetos. Aqui no livro, o príncipezinho, ele colocou a rosa em uma redoma. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. É uma proteção de vidro, bem aqui, ó. Observem bem aí, ó. É a redoma. Agora, vamos para as nossas atividades. Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. Para a raposa, cativar significa criar laços. O que quer dizer isso? Quando nós cativamos um amigo, nós criamos laços com esses amigos, né? Aquela pessoa que, para você, antes de você conhecer ali, é uma pessoa comum, você passa a criar laços com ela, você cativa aquela pessoa, você cativa aquela amizade, aquela pessoa se torna única, né? Se eu falo para você sobre Maria. Se você não conhece nenhuma Maria, para você, Maria é um nome comum. Mas se você tem alguém, algum familiar ou algum amigo que se chama Maria, você já vai se lembrar dela. Porque ela é única ali na sua vida. Então, quando você cativa, você cria laços e aquela pessoa torna-se única. Não foi isso que nós vimos aí no texto? Vamos lá para o gabarito. Criar laços significa tornar-se especial para alguém. Que também se torna especial para você. Então, quando você faz amigos, aquela pessoa se torna especial para você e você se torna especial para aquela pessoa. Cativar, portanto, quer dizer conquistar e requer responsabilidade. Imagina, no final ela não diz que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativou. Então, cativar quer dizer conquistar e requer responsabilidade. Dois, por que a raposa se queixa de que sua vida é monótona? Nós até falamos ali, né? Quando vimos o significado ali da palavra monótona. A vida dela era parada, sempre a mesma coisa. Não tinha nada de novo, nada de diferente. As galinhas eram as mesmas, todas iguais. Os homens também todos iguais. Então, não tinha nada de diferente na vida dela. Então, porque ninguém a cativou ainda, né? Claro. Por isso, para ela, todos os dias são iguais. Ela caça as galinhas e os homens a caçam. E para ela, todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. Lembra quando nós falávamos ali da primeira? Se nós conhecemos ali, na verdade, se nós ouvirmos o nome Maria, e nós não tivermos ali nenhuma amizade ou ninguém conhecido que se chama Maria, vai ser tudo igual, tudo comum. Olha aqui, as galinhas eram todas iguais e se pareciam todos os homens também. Porque ninguém tinha cativado ela ainda. Quando isso aconteceu, aí aconteceu algo de novo, né? Então, a vida monótona dela mudou. Terceira questão. Para a raposa, o trigo é inútil, pois ela não come pão. Mas, se o pequeno príncipe a cativasse, o trigo se tornaria útil para ela. Por quê? Olha, é uma questão que está lá no texto. Literalmente no texto. Vamos lá? Vamos voltar aqui. Está bem aqui. Minha vida é monótona, né? Eu caço as galinhas, os homens me caçam, todas as galinhas se parecem, e todos os homens se parecem também. E por isso, eu me aborreço um pouco. Mas, se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei o barulho dos passos, que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra, e o teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. Agora escute. E depois, olha, vez lá longe os campos de trigo, eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas, se tu tens cabelos cor de ouro, então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo é dourado, fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. Então, o trigo que antes não fazia ela se recordar de nada, não era útil para ela. O trigo era inútil, não tinha finalidade alguma, não tinha função alguma. Mas, agora ela poderia se recordar do amigo que a cativou. Porque o trigo era dourado, né? E o vento ali no trigo também, como se fosse o vento no cabelo. Então, o trigo passou a ser útil para ela, para ela se lembrar do amigo, né? Porque ele faria com que a raposa se lembrasse do pequeno príncipe, do príncipezinho. 4 Leia o trecho a seguir e analise as questões, assinalando o V para verdadeiro ou o F para falso. A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem que zera, disse o príncipezinho. Mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas, como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Ah, o príncipe não se interessou por cativar a raposa? Isso é verdade, gente. O príncipe, ele não cativou a raposa? Ele cativou sim. Ele não queria fazer amigos. A raposa falou que se ele a cativasse, ela seria amiga dele. Então, isso aqui é falso. Ele se interessou sim, tanto que ele a cativou. B Para se tornar amigo da raposa, o pequeno príncipe precisou cativá-la? Claro. Depois, lá na frente, nós vimos que o príncipe a cativou. Verdadeiro. C Para a raposa, os homens não estão cativando uns aos outros? Sim, a raposa disse isso. Porque tudo está pronto. Hoje em dia, tudo que nós precisamos, vamos à loja e compramos. Mas amigos, fazer amigos, não é assim, não. Nós precisamos cativá-los. E por isso, nós não temos mais amigos. Verdadeiro. Letra D Não é preciso criar laços para conhecer bem alguém? Opa, olha aqui. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Então, é falso. É preciso sim criar laços, cativar para conhecer bem alguém. Letra E A frase Por favor, cativa-me É imperativa e expressa um pedido Opa, nós vimos os tipos de frase, né? A frase imperativa Ela muitas vezes tem a presença ali Dado o ponto de exclamação Ali nós temos E é um pedido ali, um anseio, um desejo Por favor, cativa-me Posso colocar como frase imperativa? Com certeza, tá bom? Podemos sim classificar como uma frase imperativa F O enunciado A gente só conhece bem as coisas que cativou É optativo Pois expressa um desejo Na verdade, aqui nós temos uma fala A gente só conhece bem as coisas que cativou É uma afirmação, tá bom? Temos aí uma frase declarativa E não optativa, tá bom? Então é F G O enunciado Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma Expressa uma declaração feita pelo pequeno príncipe Espera aí Vamos lá Está bem aqui, ó Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma Quem disse isso? A raposa Olha que nós temos o início da fala dela A gente só conhece bem as coisas que cativou Disse a raposa E aí ela continua Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma Então é falso Porque não foi o pequeno príncipe E sim a raposa H Ao dizer Se tu queres um amigo, cativa-me A raposa faz um pedido ao príncipezinho Isso é verdade? Ela está pedindo pra ele Pedindo o que? Pra ele a cativar, né? Certo? Verdadeiro Se tu queres um amigo, cativa-me Vê de verdadeiro A sequência fica FVV FV FFV 5 Para a raposa O que é necessário fazer para cativar alguém? O que ela disse ao príncipezinho? Que Ao pequeno príncipe, né? Que Era aos poucos, né? Que ele deveria encontrá-la ali todos os dias E aí eles iriam se aproximando Tá bom? Então, para cativar alguém É necessário ter paciência E se aproximar aos poucos 6 Quando retorna para se despedir da raposa Depois de ter visitado as rosas O pequeno príncipe recebe um presente O que é? Isso também está expresso lá no texto Vamos lá? Pra vocês verem É... vamos lá Olha o que a raposa diz Antes dele ir lá nas rosas Vai ver as rosas Vai rever as rosas Tu compreenderás que a tua é a única no mundo Tu voltarás para me dizer adeus E eu te farei presente de um segredo Então ela dará um segredo de presente ao príncipe No final, olha aqui, ó Mais à frente, aqui na última parte Eis o meu segredo É muito simples Só se vê bem com o coração O essencial é invisível para os olhos Então esse é o segredo da raposa O presente aí, né O que é esse presente? Um segredo Que é esse ensinamento aqui, ó Só se vê bem com o coração O essencial é invisível para os homens O que você achou desse presente? Você concorda com a raposa? Então vamos lá Uma resposta pessoal O que você achou desse ensinamento? Você concorda com ele? Você acha que o essencial é invisível para os olhos? Só se vê bem com o coração? E como assim? Porque é importante sentirmos Termos sentimentos pelas pessoas Amarmos as pessoas Sermos bondosos Sermos pacientes Tudo isso é invisível aos olhos Nós não podemos tocar Isso é sentido, né? Então, você vai dizer aqui Se você concorda E o que você achou desse presente Tá bom? Quero ver sua resposta, hein Oito Na despedida A raposa falou para o pequeno príncipe Tu te tornas eternamente irresponsável Por aquilo que cativas O que você acha dessa declaração? Vamos pensar um pouco É uma resposta pessoal, né Você está perguntando o que você acha Mas vamos refletir aqui Para você responder Tu te tornas eternamente irresponsável Por aquilo que cativas Quando você cativa um amigo Quando você tem um amigo Você acredita que você é responsável por ele? Você é responsável pela amizade Que você cativou? Com certeza, né? Quando você cativa um amigo Você não vai enganá-lo Você não pode, né? Você não deve enganá-lo Você tem que ser responsável Você não pode traí-lo Você vai cuidar dessa amizade Vai preservar Ter paciência Perdoá-lo quando for necessário Pedir perdão quando for necessário Enfim, são vários cuidados Várias responsabilidades Que você tem que ter com essa amizade E não só com os amigos Com os familiares Enfim Com aquilo que você cativou Aquilo que você tem Os laços de amizade De parentescos Que você tem Na sua vida De modo geral Então Você vai me falar aqui O que você acha dessa declaração Tá bom? Se você concorda Se você acha que não é assim também Se você não se torna eternamente Responsável Ou coisa alguma Mas Seja coerente Tá bom? E faça uma resposta bem feita Sétima questão No capítulo 1 Estudamos a fábula Um gênero de texto Em que os personagens São animais Que agem como seres humanos Nas fábulas Quais são as características Comumente atribuídas A raposa Nós vimos Várias fábulas Em que há a presença Da raposa E quais características Eram atribuídas A raposa Hein? Ela era Costumava ser Esperta Ágil Às vezes Perigosa Malvada Então geralmente Eram essas características Então você vai colocar aqui As que você lembrar O gabarito Traz algumas Aqui Mas você pode colocar outras Geralmente ela era Falsa Porque ela queria enganar Sua presa Traiçoeira Perigosa E etc Dez A raposa Que o pequeno príncipe Cativou na sua viagem Em busca de novos amigos Tinha essas características Ah Agora nós fizemos A leitura desse texto E nós vimos Que é uma raposa A raposa desse texto Era falsa Traiçoeira Perigosa Malvada Não né gente Claro que não A raposa do pequeno príncipe Ela era Amiga Sábia Inofensiva Paciente E etc Nós vimos Que é bem o contrário Ela não era Ela estava ali Doida para ser Cativada Ter ali aquele amigo Ter boas lembranças Ter uma responsabilidade Afetiva ali Pela sua amizade Com o príncipe Que ele também Entendesse isso Então Ela não tinha nada Dessas características Das raposas Das fábulas Não 11 No início desse capítulo Deste capítulo Conhecemos os personagens Que normalmente Protagonizam As parábolas Com quais deles Podemos identificar A raposa De um pequeno príncipe Explique Bem Nós vimos Ali no início Do capítulo Que geralmente As parábolas Nós temos ali Um idoso Um velho Uma criança Ou um jovem Porque O velho Ele geralmente Ele representa Ele é sábio Ele representa A sabedoria A experiência A inteligência Enquanto jovem Ou a criança O jovem Ele costuma ser Aquele que precisa Aprender Às vezes irresponsável Que precisa aprender Um ensinamento Que não pensa muito Antes de agir Já a criança É inocência Ou às vezes Também Aquele que precisa Receber Esse ensinamento Aprender Aprender Como a vida Aqui Nesse texto Que nós lemos Do pequeno príncipe A raposa Nós vimos Ali na questão anterior Que ela era Sábia Inteligente Então Nós podemos Relacionar A raposa Com o velho Com o personagem Do velho Que geralmente É Sábio Inteligente Experiente Então Com o velho Devido A sua Sabedoria E aqui Antes de Finalizarmos Nós temos Um quadrinho Do Aprenda Mais O Pequeno Príncipe Nas telas do cinema Em 1974 O diretor Stanley Donen Levou para o cinema O grande clássico De Antônio de Santo Isuperi O Pequeno Príncipe Gravado No deserto Do Saara O filme Retratou bem A fabulosa História De um piloto Perdido No deserto E um menino Vindo de um planeta Minúsculo Muito distante Juntos Eles compartilham Experiências Que divertem E ensinam Ao som De uma deliciosa Trilha musical Vale a pena Conferir Então Aqui é uma indicação De filme Né Vocês gostam De filme Todo mundo Gosta Né Principalmente Hoje em dia Que a leitura Está sendo Cada dia Mais substituída Por filmes Por séries O que não é Muito coerente Não Nós não podemos Perder o hábito Da leitura Mas aí está uma ótima Indicação de filmes Para vocês Pessoal Estamos terminando Aqui Essa videoaula Fizemos aí A correção A leitura Do texto A correção Das atividades Qualquer dúvida Estou disponível No plantão Para atendê-las Tá bom? Até a próxima aula Não esqueçam De mandar as atividades Para o e-mail MaxNayara Arroba Yahoo.com E o plantão Acontece Das 7h às 11h Tá bom? Até mais Bons estudos Para vocês Tenham um excelente dia Tchau